Fala galerinha, tudo bem com vocês? Provaio de estar gravando mais uma videoaula, tá bom? Dessa vez nós vamos fazer aquela atividadezinha que a gente já fez na quadra, tá? Que é aquela atividade da agilidade mestra, que trabalha muito o tempo de reação, a velocidade de reação, o cognitivo, a nossa memória, a nossa concentração, tá bom? A minha filha vai estar nos ajudando, vai estar me ajudando a fazer aqui para eu estar mostrando para vocês. Eu escolhi esse ursinho aqui como um objeto, tá bom? E agora eu vou mostrar para vocês como é que é, tá ok? Vamos lá? Bom pessoal, então, duas pessoas têm que fazer essa atividade, tá bom? Então, qual que é a diferença do que vocês já fizeram lá na escola? A gente vai fazer várias posições, tá? Cada posição vai ter um nome, então eu escolhi estrela, né? Quando falar a palavra estrela, a gente vai abrir assim, ó. Vai levantar o braço, tá? Vai abrir um pouquinho a perna, pode dobrar, não tem problema, tá? Essa é a estrela. Aí a outra palavra vai ser sol, a gente vai fechar. Sol. A outra palavra vai ser, a gente vai ficar aqui, vai ser lua. Como que a gente vai fazer lua? A gente vai encolher e vai levantar o braço, tá? E a última palavra vai ser chuva. Chuva é a palavra que vai representar na hora de pegar o objeto, tá bom? Quando falar chuva, aí vai pegar o objeto, tá bom? Vamos lá? Prepara. Precisa. Sol. Estrela. Chuva. Ah! Boa, de novo. Vamos lá. Lua. Sol. Estrela. Lua. Sol. Sol. Chuva. Ah! Bom, galerinha, deu para entender como é que é, né? Então, essa é a atividade, tá bom? Se vocês quiserem criar outros tipos de comando, não tem problema nenhum, tá bom? Tchau, galerinha. Até a próxima.